Estamos aqui com a Lívia Guimarães, do quinto período do curso de Educação Física do UNBH. Lívia, como que é estar participando desse evento com grandes equipes internacionais e grandes equipes do cenário nacional também? Como que é para você como estudante de Educação Física? Para mim é uma ótima oportunidade para estar associando os conteúdos aprendidos dentro de sala de aula, com a experiência aqui de estar dentro de um evento internacional, uma troca de culturas, novas experiências. E Lívia, você fala algum outro idioma sem ser português? Falo, eu falo o básico do espanhol e falo o intermediário do inglês. E está dando para conversar, para comunicar com os jogadores estrangeiros? Tá, eu não estou tendo tanto contato com os times internacionais, mas pelo que eu estou passando aqui nessa área VIP, nos outros momentos, eu tenho tido a oportunidade de entrar em contato com eles. E trabalhar na Copa de 2014 é um sonho, né? Será que aqui vai te ajudar? Acredito que sim, até porque os organizadores da Copa que vão estar selecionando os voluntários são os organizadores desse evento, então é uma ótima porta de entrada para trabalhar na Copa do Mundo. E como é que você avalia estar tendo esse tipo de experiência, um campeonato desse nível, dentro da sua faculdade? É um diferencial para você? Ah, totalmente. Porque aqui é um meio que eu estou ligada a todo momento, que eu passo grande parte da minha vida, eu passo aqui na faculdade, então já tenho conhecimento de muito das áreas daqui. Então, estar trabalhando aqui é a melhor coisa para mim. Tá certo, obrigada, Lívia. Tchau, tchau, tchau.